Atenção, a polícia prende 16 criminosos que ofereciam serviços de transporte de drogas para facções. Foi no ar. Uma organização criminosa contratada para fazer movimentações milionárias. Ela tinha a confiança de magnatas do crime. Antes fora do radar da Polícia Federal, foi descoberta depois de uma grande apreensão no sul do país. Esse grupo bastante articulado e ramificado oferecia o serviço de transporte das drogas para facções criminosas e grandes traficantes. De acordo com a Polícia Federal, as drogas saíam em maioria da Bolívia e chegavam ao Brasil pelas estradas. Uma parte abastecia as biqueiras no país. Outra era destinada para vários portos. Para a logística dar certo, os líderes montaram um esquema para driblar o scanner da Receita Federal e conseguir fazer com que as drogas chegassem na África e também na Europa. Então, uma das formas que a gente detectou de atuação desse grupo foi a utilização de caminhões com fundos falsos para poder esconder droga e esconder traficantes. O plano era bem executado porque contava com a participação de funcionários de portos e motoristas de empresas de logística com acesso à área portuária. Eles eram aliciados e ajudavam com informações e também com a operação do transporte das drogas. aceitavam o desafio, muito em razão dos pagamentos, de brilhar os olhos. A mega-operação acontece nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A justiça determinou o sequestro de bens que incluem 68 veículos, entre eles carros de luxo, seis imóveis e bloqueio de mais de 30 contas bancárias. 16 integrantes da organização criminosa foram presos desde o início da investigação.